Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é, vamos ficar juntos até o final do ano? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se vocês vão ficar juntos até o final do ano, tá gente? O final do ano tá logo aí, tá chegando, então vamos descobrir se você é a pessoa que você gosta, vamos ficar juntos até o final do ano, tá bom? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, vamos ver se vocês vão ficar juntos até o fim do ano. Lembrando a vocês, para consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade, amarrações amorosas, tá bom pessoal? E para quem não pode pagar uma consulta completa, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Então é isso aí, quero agradecer a todo mundo que tá curtindo a página, curtindo o canal, quem tá compartilhando os vídeos aí, gratidão, tá? Tem muita gente colocando o vídeo em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, gratidão total para todos vocês que contribuem com o canal, tá bom? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1. Se vocês vão ficar juntos até o final do ano, se essa pessoa volta para a sua vida até o final do ano, né gente? Mentaliza aí, vamos descobrir juntinhos aqui se essa pessoa volta para a sua vida até o final do ano. Para você, meu amigo, minha amiga que escolheu a opção número 1, tá? Se essa pessoa volta para a sua vida até o final do ano. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que ela busca uma harmonia com você. Essa pessoa, ela pensa em conquistar você, você é a conquista máxima para essa pessoa. A intenção dela é trazer uma estabilidade para a sua vida, entendeu? Essa pessoa gosta, tem sentimentos. Se você, por aventura, não está com essa pessoa, se você que escolheu esse montinho aqui não está com essa pessoa, saiba que vai ter um grande reviravolta nessa situação e essa pessoa vai se reaproximar de você, tá? Por que isso? Porque essa pessoa, ela está com fragilidade, ela está em desespero, ela está com muito medo de perder você de vez. Ela tem muita dúvida de ficar sem você. E ela está com arrependimento de ter se afastado, ou de ter terminado com você, ou de ter te bloqueado. Essa pessoa tem remorso por isso, tá? Ela afastou-se de você, virou as costas no momento, entendeu? Que ela não soube como agir. E vejo aqui que ela quer uma renovação para essa situação, tá? Se a pessoa está com o coração partido, ela está se sentindo que está carregando o mundo nas costas. É uma pessoa que está faltando clareza para ela, né? Ela está em conflito com ela mesma, tem arrependimento aqui. Ela sabe que errou com você, que ela está disposta a consertar. Se a pessoa se encontra em total sofrimento, gente, ela está brigando com ela mesma, Ela está totalmente sozinha, tá? E essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está afastada de você pela mente. Ela te ama, tem amor por você, tem sentimentos. Vejo que ela está distante de você, mas eu vejo que ela não consegue esquecer você. Não consegue esquecer o passado. E o passado é você. Vejo ela buscando um equilíbrio, tá? Porque ela está com o coração com feridas. Vejo que ela vai superar os desafios, esse momento de sofrimento para poder voltar para a sua vida. Essa pessoa está com uma energia muito forte de retornar para os seus caminhos, tá, gente? Para muitas pessoas aqui, essa pessoa vai se reaproximar de você, tá? Pode esperar. E eu vejo, sim, que até o final do ano vocês podem, sim, estar juntos. Essa pessoa está curando o coração dela para poder vir até você, tá bom? Então, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. E a especialidade é amarração amorosa. Lembrando a vocês, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consultas, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, opção 2, a pedrinha marrom. Se até o fim do ano você e essa pessoa vão estar juntos. Mentaliza a pessoa que você gosta. Traz ela para a mesa de jogo e vamos descobrir se até o final do ano vocês vão estar juntos. Para você que optou pela opção número 2 aqui. Eu vejo que essa pessoa acredita muito nos seus sentimentos, tá bom? É uma pessoa que vai se movimentar, ela vai agir, não vai desistir de você. Vejo que realmente vocês vão ficar juntos até o final do ano, tá bom? No momento essa pessoa se encontra sobrecarregada. Ela vai resolver alguma questão aí para poder realmente voltar para os seus caminhos. Por quê? Tem muito desejo, tem muita atração aqui. Essa pessoa quer trazer uma novidade para essa relação entre vocês aí. Vejo que ela vai te procurar ofertando amor, tá? Ela tem muitos sentimentos e ela vai trazer uma notícia importante. que vai fazer toda a diferença nessa situação de vocês aí. E vejo que vocês viverão momentos de muita paixão, tá bom, gente? Para a maioria das pessoas aqui, essa pessoa tem amor e está retornando para a tua vida. Ela vai trazer uma notícia que vai trazer uma mudança inesperada entre vocês. Onde vai haver uma estabilidade e uma reviravolta nessa situação aí. Para quem está separado, essa situação vai mudar. Essa pessoa volta para a sua vida, sim. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vocês vão ficar juntos, sim, até o final do ano. Por quê? Porque essa pessoa quer trazer uma transformação. Vejo que ela vai começar a se dedicar mais para poder ter uma relação com você ou para poder reconstruir uma relação que já teve com você. Entendeu? Vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela está passando por um momento de mudança na vida dela. E vejo novas oportunidades para vocês conversarem, sentarem e acertarem as coisas. E para quem nunca teve nada, essa pessoa vai te dar uma oportunidade aqui. Vejo um início com muita paixão, com muito desejo. Um reinício para quem já teve alguma coisa e um início para quem não teve nada. Uma aliança que vai ter frutos aqui, tá, gente? O desejo sexual aqui é muito grande e vejo o nascimento de um amor verdadeiro. Parabéns para quem escolheu a opção número 2. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. especialidade é amarração amorosa. Lembrando da consulta que eu estou fazendo na promoção, onde eu respondo 5 perguntas via WhatsApp, tá? Áudio. 5 perguntas por um valor simbólico, sem necessidade de marcar horário. Opção 3. Se essa pessoinha aqui, você e ela vão ficar juntas até o final do ano. Canal Enigma do Oriente, obrigado pelo like, obrigado por se inscrever no canal. Gratidão total a vocês aí, tá? Para quem escolheu a opção 3 aqui. Essa pessoa é uma pessoa que ela está querendo renovar as coisas com você, tá? Ela está com muita esperança, bastante alegria de poder trazer notícias frescas para você. Por quê? Se a pessoa quer uma estabilidade com você, sim. Até o final do ano, você e essa pessoa também vão estar juntos, tá? Essa pessoa quer uma nova chance de amar você. Para quem nunca teve nada, essa pessoa vai te dar uma oportunidade de amar ela. Vejo ela buscando o equilíbrio dessa situação aí. Ela tem medo de te perder de vez. Por isso que ela vai realmente te dar uma oportunidade. Vejo que ela está com muita clareza do que ela quer. E logo, logo ela vem para a sua vida, tá, gente? E não demora. Ela tem muitas opções. Porém, só você atrai ela. Ela não consegue te esquecer. E ela não vai perder essa oportunidade de estar com você. Aqui eu vejo que ela está com muito desejo. Se encontra longe de você. Mas vejo que vai ter uma movimentação muito rápida. Por isso eu falo que até o final do ano, você já está com essa pessoa aí, tá? Vocês já vão ter feito as pazes. E ela vai trazer uma notícia e não demora para você. Algo inesperado vai acontecer. E vai valer muito a pena. Se essa pessoa tiver alguém, gente, ela vai terminar uma relação para ficar com você, tá? Muitos aqui é uma pessoa casada, é uma pessoa que tem alguém. E essa pessoa vai terminar para poder ficar com você. E isso aqui é batata, é certo. Essa pessoa vai se livrar de alguém e vai trazer uma notícia para você. A notícia que ela vai trazer é de um problema inesperado. Alguma coisa que ela está resolvendo. Ou seja, se livrando de alguém para ficar com você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade e amarrações amorosas. Gratidão, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.